Esse cantor e compositor amazonense ficou conhecido, aliás muito conhecido no circuito de shows em sua turnê de lançamento do álbum Silêncio. Foi seu primeiro trabalho musical profissional, totalmente autoral. Até falei com ele, tem que ter muita coragem para fazer isso. Hoje são dois CDs lançados, sete anos de carreira artística e muitos shows pelo Brasil. Pelo Brasil afora. E como ele gosta de falar, sabe de quem ele gosta de falar? Muito de amor. Pedro Lobo. As vezes me sinto estranho, diferente de quase nada, longe do normal e incerto. Amando a pessoa errada, pensando nas coisas que eu fiz, no que poderia ter sido. Você chora, você ri, como se nada tivesse acontecido. Só um beijo imperfeito, tudo é cedo hoje à noite. Lua chega, mata a sede, tudo é cedo hoje à noite. Só um beijo imperfeito, tudo é cedo hoje à noite. Lua chega, mata a sede, tudo é cedo hoje à noite. Lua chega, mata a sede hoje à noite. Lua chega, mata a sede hoje à noite. De lado de frente no escuro, o que todo mundo vê. O melhor sorriso no pior momento, não sou eu nem é você. Luzes piscando, som tão alto, perdidos na multidão. Lançando sobre os diamantes que caem dos seus olhos e molham o chão. Só um beijo imperfeito, tudo é cedo hoje à noite. Lua chega, mata a sede, tudo é cedo hoje à noite. Lua chega, mata a sede, tudo é cedo hoje à noite. Lua chega, mata a sede, tudo é cedo hoje à noite. Só um beijo imperfeito, tudo é cedo hoje à noite. Lua chega, mata a sede, tudo é cedo hoje à noite. Pedro, como é que você está, meu irmão? Estou muito bem. Prazer em revê-lo. Tudo bem? Prazer todo meu. Obrigado. Tudo meu de estar aqui de novo com você. Obrigado, querido. Como é bom estar aqui nesse programa. Como é bom. Obrigado. Na verdade, sua carreira agora está consolidada com o lançamento desse novo disco que você acabou de cantar hoje à noite. Essa música não é do Dinho? Essa música é do Dinho Ouro Preto e do Alvin L. Tá, tá. São duas lendas do rock brasileiro. É verdade. Agora, como é que ficou esse novo trabalho em que você partiu para o autoral? Essa não é só autoral? Não, esse quase ficou nada autoral. O que salvou foram duas músicas. Uma que é 100% minha e uma que é uma parceria minha com o Max Viana. Com o Max? Com o Max, isso eu habituei aqui. E quais são as surpresas que você tem para a gente nesse disco? Olha, surpresa é um novo estilo. O Silêncio era mais um pop MPB, uma coisa mais contida, falando bastante de amor. Como você falou que eu gosto de falar de amor, eu estou falando de amor de novo. Sendo que agora é numa outra pegada. Como o pessoal viu agora com a música Hoje à Noite, é um amor mais da balada, um amor mais do... Mas é o caminho do pop hoje. E você não pode ir de encontro, senão você vai se quebrar todo. É verdade. É isso. É simples, né? É simples assim. Exatamente. O público quer uma música mais dançante e está sendo um prazer. Porque uma música dançante também é muito boa, né? Claro. Agora, paralelamente a isso, você está vivendo uma nova fase profissional. Você está unindo, depois de sete anos de carreira, duas das suas paixões. Quais são elas? A música, né? Essa está fácil para todo mundo. Mas a outra é a administração. Eu sou formado em administração e depois de me formar, eu estava trabalhando e aí eu decidi virar músico, virar cantor. Então aí foi um processo até a gente conseguir lançar o primeiro CD, agora o segundo EP. E nesse momento de vida eu decidi juntar as duas coisas. Eu estou trabalhando em uma produtora chamada 1111, Eds Mais Artes. E lá a gente tenta juntar essas duas coisas. Todos viemos do mercado fonográfico. Tá. Então a gente tenta trazer a qualidade. Mercado esse que não existe mais. Exatamente. Trazer a qualidade que a gente viveu no mercado fonográfico. E aquela busca pela arte, pela música mesmo. E trazer isso para uma nova etapa, né? Vamos dizer assim, do mercado de música. Para uma abordagem mais de marketing, mais relacionada às marcas. E por que não a música mesmo, né? Pô, vou dar essa sugestão para o meu filho, para o Léo. O Léo está lá, hoje está morando nos Estados Unidos. Ele é bacharel em propaganda e marketing, com pós-graduação em marketing e tudo. E músico como você, cantor e tudo. Pô, unir essas duas coisas é um caminho muito bom. É um caminho muito bom. Eu acho que todos acabam fazendo isso de uma forma ou de outra. Unindo a música com uma outra paixão que tenha. Exatamente. Se o Léo tem essa paixão pela propaganda também, eu acho que é um bom caminho. Não é tanto como você tem com a administração, não, Pedro. Mais uma aqui para o seu tio te ouvir. Com certeza, vamos lá. Pedro Léo, que lindo. Tchau. 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 E aí, Pedro? Muito bom ter você aqui. Obrigado por voltar. Obrigado. Eu queria perguntar, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Em contato comigo pelo telefone. Sim, diga. Pois é. Eu não sei o telefone. Não tem um site, uma coisa? 3675-6854 Tá ali, tá ali, ó Tá meio assim até eu É, assim fica fácil E pelo site www.pedrolobo.net Esse é o site de sempre Todo mundo já tá acostumado Obrigado, Pedro Obrigado, prazer imenso estar aqui com você Meu prazer, volte sempre, viu Pedro Obrigado